Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação! Está confirmado a apresentação de Neymar ao vivo no Flamengo, tá bom? No vídeo anterior eu trouxe uma notícia dizendo que havia a chance do Neymar chegar na quinta-feira e ser apresentado como reforço do Flamengo. E agora finalmente sai a confirmação e sim, está marcado para quinta-feira agora, dia 21 de julho, a chegada de Neymar Júnior. A apresentação de Neymar Júnior que acontecerá ao vivo na Flamengo TV, como as outras apresentações aconteceram aí nesses últimos dias. Cebolinha e Vidal aí recentemente, tá? Então sim, está confirmado a apresentação de Neymar na quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, ao vivo na Flamengo TV, tá bom, nação? Então, pra vocês ficarem ligados, o horário não sabemos, até porque, pra quem não sabe, o Neymar está no Japão neste momento, participando de eventos de patrocínio ao lado de Messi e de Mbappé. E o evento termina amanhã, na quarta-feira, dia 20, já vai direto ali para Paris. De Paris vem para o Rio de Janeiro, ele tem que passar para o Paris para poder assinar um contrato de empréstimo lá, né, do PSG, cedendo ele para o Flamengo. E depois de assinar esse contrato, ele já vem imediatamente para o Brasil, então, para que na quinta-feira ele chegue aí, seja recebido e possa, então, estar sendo apresentado e assinando aqui a parte com o Flamengo, onde o Flamengo recebe o atleta por empréstimo por um ano, por uma temporada, tá bom, nação? Então, resumindo para vocês, é isso, tá, Neymar finalmente vai vestir as cores, vai vestir a camisa do Mengão, tá, e se tornará um novo camisa 10 da equipe do Flamengo. Diego Ribas vai deixar o Flamengo e, por isso, cederá a camisa 10 ao Neymar. Diego Ribas tem proposta aí para sair, para quem não está sabendo, e o Flamengo já está aí perto de aceitar essa proposta, tá bom? Então, Diego Ribas vai ser mais um atleta deixando aí o Flamengo e a camisa 10 vai passar a ser do Neymar Júnior durante esse um ano de empréstimo, que o Neymar receberá um salário nos padrões brasileiros, tá bom? Para quem fica falando que o Flamengo não tem dinheiro para pagar o Neymar, o Neymar receberá um salário no padrão brasileiro, enquanto estiver emprestado ao Flamengo, ou seja, até a metade do ano que vem, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e até a próxima notícia!